Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, crianças, para tratarmos de um assunto muito importante, né, Tia Paula? É verdade, crianças. Hoje, dia 16 de outubro, é o dia da alimentação. Aquela que a gente falou bastante. Vocês sabem que são alimentos saudáveis? Vocês sabem o que eu vou falar. Eu sei, Tia Paula, são as frutas, são as verduras e são os legumes. Tem outros também, mas o que mais nós conhecemos são eles. E a gente come faz super bem para o nosso corpo, para a nossa saúde. Aí a gente pode alimentar bastante, aprender bastante. Mas tem alguns alimentos que não fazem bem para a saúde, né, Tia Paula? São os alimentos não saudáveis, Tia Paula. São os doces, as frituras, comidas enlatadas, hambúrgueres, né, Tia Paula? Eu sei que é muito gostoso, gente, mas não pode exagerar não, senão a gente fica fraquinho e logo adoece. É verdade. Aí a Tia trouxe para vocês aqui alguns alimentos saudáveis, né, Tia Paula? Que são crudas e legumes, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Esse aqui, ó, que legume é esse, crianças? É uma cenoura. Isso, muito bem. E esse aqui, ó, é um brócolis. Eu adoro brócolis. Eu também adoro comer brócolis, faz bem da saúde. E essa frutinha aqui, ó, que frutinha é essa aqui? Aquela frutinha que a Magali adora. É uma melancia. Hum, que delícia. Mostra agora, Tia Paula, é isso que você trouxe de alimento saudável. Que frutinha é essa daqui, pessoal? Que vocês adoram. Banana. Que delícia. E essa daqui que é grão. Ah, essa tem muito frio, né, Tia Paula? A gente não gostou. É uma delinha. É o abacaxi, crianças. E aqui, ó, o morango, que também é super saudável. A pera, olha, o caju, tudo isso vocês podem comer à vontade. Isso mesmo, Tia Paula. E no nosso Dia Mundial da Alimentação Saudável, a tia trouxe pra vocês aqui, ó, essa atividade super legal. Vocês vão pintar os alimentos saudáveis. Quais são os alimentos saudáveis aqui, crianças? A uva, cenoura, o pão, a torta e a maçã. Isso mesmo. E os alimentos não saudáveis, nós vamos fazer um X, tá? Os alimentos que não são saudáveis, é o hambúrguer, o pirulito, o sorvete e a bala. Tá bom, crianças? Foi fácil, né? Muito fácil. E depois vamos pintar. Isso mesmo. Pintar os alimentos saudáveis. Os não saudáveis não é pra pintar, tá, crianças? É isso. Agora, crianças, nós vamos fazer a atividade do livro lá na página 9. Aqui vai falar sobre a pescaria. E o que um pescador pesca? Aqui, ó, nossa atividade é sobre os peixinhos. Não mandem fotos pra gente lá depois, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.